O cearense José Clécio da Silva Oliveira foi preso pela Força Tática da Polícia Militar, acusado de estar praticando assaltos em estradas da zona rural de Piripiri. Ele fazia com que motociclistas parassem na estrada. Depois eram rendidos e tinham seus pertences subtraídos. Antes de ser preso, era temido por quem trafegava na zona rural. Cada caso de assalto ocorrido se espalhava nas rodas de conversas nas comunidades. A gente veio de Piripiri, aí ele parou a gente por volta das quatro e meia. A gente parou porque pensava que era alguma informação, né? E aí ele falou assim, ó, de onde é que vocês vêm? Eu falei assim, eu vou lá da casa do meu namorado. Ó, e pô, não reage não, porque isso aqui é um assalto. E aí ele foi perguntando, cadê o celular, cadê o celular, cadê o dinheiro? Aí ele abriu minha bolsa e viu o tablet. Aí pegou o tablet, mexeu na minha carteira, tirou 20 reais que tinha dentro da minha carteira. E a gente pedindo, por favor, me dá a chave da moto, me dá a chave da moto. E ele falou assim, não, eu vou dar a chave da moto, mas eu vou jogar dentro do mato para vocês e procurar. Qual foi a arma que ele apresentou, que ele mostrou? Ele não apresentou nenhuma arma, não. É, só apenas meiaçou, que a gente não podia reagir, né? Então é ele mesmo, você olhando para ele neste momento. É ele mesmo, até a voz, a voz. Assim, o que mais deu a gente reconhecer foi a boca, o jeito da boca, o jeito de falar, não sabe? Que era a única coisa que eu conseguia olhar para ele. Era só isso. José Clécio, inicialmente se esquivava das perguntas. Dizia que só iria falar com a presença de seu advogado. Mas depois começou a declarar que era inocente. Declarar não, só na presença do juiz e do meu advogado. Não tenho nada a declarar. Você tem alguma passagem? Não, senhor, nenhuma passagem. E essas acusações sobre o senhor? É tudo falsa, senhor. Não tem prova, não tem nada. Você está sendo perseguido, o que é? Não tenho prova, não tenho nada, senhor. É tudo falso, não tem testemunho, não tem nada. Não tem prova, não tem nada. Cadê o roubo, cadê o furto? Não tem nada, não. Você não tem nenhuma passagem, nenhum envolvimento? Não tenho, não, senhor. Não tenho nenhum envolvimento. Não tenho nenhum envolvimento. Abra Domingos, ele conta uma história, mas a polícia tem outra versão. Qual é? Você lembra aqui, há muito tempo ele faz assalto ali na região do Piqui e Canto da Vaz. E agora há pouco ele foi surpreendido lá pela população, que já não aguentava mais os assaltos que ele fazia lá. Ele nega a autoria dele, mas ele tem passagem já para o roubo, assalto à mão armada. Esse rapaz aqui já tem passagem por assalto à mão armada. E agora nós estamos encaminhando aqui para o distrito aqui para ele retornar novamente para a penitenciária. Antes de ser conduzido pela força tática, o acusado havia sido pego por populares que haviam iniciado uma caça ao suspeito pela mata. Ele chegou a ser amarrado em uma árvore, uma faca e outros pertences foram encontrados com ele.